Hoje, de coração, agradeço ao nosso meu Deus Pela bênção recebida de ser a tua mãe Nós, teus pais, só temos que agradecer pelo dom da sua vida Mais um ano de vida Filho de coração Ao nosso Senhor Quero agradecer Por ter você em nossas vidas Você ilumina o nosso dia Desde que chegou, nossa vida mudou Tantas coisas você passou E o nosso guerreiro Você se tornou Tem vencido Tantas coisas E conquistado os corações Por este dia Tão especial Quero agradecer a Deus Pela sua vida Parabéns pra você Nesta doca tão querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos de vida Muitos anos Que Deus continue A te guardar A te proteger A te abençoar Que Deus continue A te abençoar Essa é a minha oração Que faça Que faça O nosso Senhor Por sua vida Você é o grande milagre da vida Nós te amamos Nós te amamos Filho querido 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 Obrigado.